Olá, boa tarde para você que está acompanhando o programa Show do Bronca. Pessoal, vocês ficaram sabendo que ontem foi realizado o casamento comunitário, né? E justamente sobre isso nós vamos falar hoje com a Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania de Santa Inês, Alciene Santos. Secretário, explica para a gente aqui como é que foi toda a logística, preparação, com quantos casamentos foram realizados, começou que horas, terminou que horas, qual levantamento você pode fazer hoje sobre o casamento comunitário? Foram 183 casais que casaram ontem, isso foi uma parceria do Fórum, Prefeitura Municipal, Assistência Social e o Cartório do Segundo Ofício para estar realizando esse casamento comunitário, que isso já é a segunda edição na gestão Vianney e Brinjel. Assim, o que eu posso falar é que foi muito positivo o nosso casamento comunitário de ontem, muito bonito, teve uma ornamentação muito linda para os casais, para eles se sentirem mais à vontade, se sentirem como se estivessem realmente numa igreja, teve a entrada deles, teve as damas de honra. Então, assim, a gente preparou tudo com muito carinho, amor, para deixar eles bem emocionados, porque casamento não é brincadeira, casamento é coisa séria, é momento de felicidade, de você estar ao lado da pessoa que você ama e que muito, já vivia há muito tempo junto, mas que infelizmente ainda não tinha a oportunidade de oficializar esse casamento. Então, esse é o projeto do Fórum da Prefeitura para estar oficializando esses casais que já vivem há muito tempo, mas que infelizmente não tem condição de estar pagando e esse é o nosso projeto de poder estar oficializando. E assim, é de dois em dois anos que é feito, então, assim, todos os casais ontem saíram lá, todo mundo tiraram muita foto, tiveram lembrancinhas do casamento, tanto da parte da Prefeitura como do cartório, foi uma coisa muito bonita. Perdeu quem não se inscreveu, mas espere que daqui a dois anos tem de novo. Agora, o mais legal de toda essa história é que a gente pode observar que não tem uma faixa etária de idade exigida, né? Assim, é bom ver aqueles senhores, aquelas senhoras, aqueles jovens que estão oficializando essa união. Exatamente. É tão tal que para inicializar o casamento foi feito primeiramente do mais velho e do mais novo. É como você diz, não tem faixa etária, basta querer e estar procurando para estar oficializando esse casamento. Bom, nosso casamento chegou no... esse casamento comentário chegou numa hora excelente. A gente estava apertado em grana, a esposa estava grávida e a gente tinha que casar por conta da igreja, que eu era no ministério de louvor e fui disciplinado por conta disso. E aí a gente estava... eu estava desempregado, ela estava grávida, a gente tinha que ir para uma casa, ela alugar uma casa, eu estava sem grana nenhuma. E esse casamento comentário chegou numa hora excelente, onde a gente podia oficializar nosso casamento diante dos homens e diante de Deus. E agora a gente está casado, graças a esse evento maravilhoso. Obrigado.